Vem com a sua camisa listrada, né? Mostramos no vestiário a camisa preta, predominantemente preta, mas pro jogo vem com a sua camisa listrada o time do Ceará. Nas costas a camisa preta, mais à frente a camisa listrada, uma camisa diferente, uma camisa bacana também do time do Ceará. Equipes em campo no Castelão em Fortaleza. Oi, Juscelino. Lembrando, só pra constar aqui, ó, hoje, agora, na hora do hino nacional, vai ter uma homenagem da equipe do Alvinegro. A pita o árbitro, bola em jogo, começa. Começa a rodada 28 do Brasileirão. Rossi tem velocidade, botou na frente, entrou na área, o chute cruzado, defendeu o Diogo Silva. Grande área, vai pra cima da marcação, fez o corte, o cruzamento pro meio, recebeu na frente, em posição legal, chegou a linha de fundo, fez o cruzamento, Fernando Miguel. Ele chegou a fazer o cruzamento, o Bandeirinha até permitiu que ele fizesse o cruzamento, mas depois, acusou a posição adiantada. E tava reunido, autorizou o árbitro. João Luca pra bater de pé esquerdo, Ricardinho, pé direito, a bola passa perto. E o árbitro tá marcando o escanteio, né? Vamos ver se houve desvio. Tentou o passe pelo meio, Felipe Silva. Grande jogada, tocou na frente, Fernando Miguel sai. Marrone cortou pelo meio, fez o cruzamento. Rossi, tocou pro gol! Gol do Vasco! Rossi! Aos 17 do primeiro tempo! Rossi! E mais homenagem aos bombeiros. Rossi completou de primeiro um tapinha na bola, tirando do goleiro. Fez o lançamento pro Rossi, dominou legal, saiu do Willian, pé esquerdo, a bola desvia e vai pra fora! Escanteio pro Vasco numa outra chegada perigosa. Pra cobrança o colombiano Fred Guarim, vem bola pelo alto, a cabeçada pra fora! Samuel Xavier vai tentar o cruzamento, vem bola pelo alto, Lima! Perdeu a chance, subiu nas costas do lateral. E o time do Vasco, o cruzamento é feito! E a cabeçada do Naldo vai pra fora! Fez o passe pro Lima, Lima pro Galhardo, dominou dentro da grande área, chegou a marcação. O cruzamento é feito! No jogo, Bergson pedalou, tentou passar entre dois, botou na frente! Saiu bem! Rossi se posiciona na entrada da grande área, o cruzamento é feito! Riba Mar de cabeça por cima do gol! Leandro Carvalho, vem bola alta, o cruzamento, cabeçada pro meio, tira ali Raul! Já chega dessa vez com quatro jogadores a área, o desvio de cabeça do Felipe Silva! E uma defesa pra assustar um pouquinho o torcedor do Vasco! Veja de novo! Toque de cabeça, ele aí escapando das mãos! A bola ficou com o Fabinho! Fernando Miguel Bergson! Gol do Ceará! O assistente marca impedimento! Bergson já saiu dizendo pra ele... E o Jean-Pierre, árbitro de vidro e aponta pro centro do gol! Pro centro do campo! Gol do Ceará! Parecia em posição adiantada o Bergson, mas depois de revista e revista o lance, foi feita uma revisão pelo árbitro de vídeo, tá confirmado o gol de empate aí, a comemoração do Bergson! Uma, uma, o Ceará chega ao empate!